O homem que você vê nas imagens, algemado e sendo levado pelo agente policial, é suspeito de roubar uma motocicleta na capital. Ele tem 26 anos e foi preso após a polícia receber uma denúncia de que um veículo roubado havia sido avistado na quadra 1206 Sul. Policiais intensificaram a patrulha e abordaram o suspeito que usava tornozeleira eletrônica e possuía um histórico criminal extenso. Nós fomos acionados com a denúncia de uma condução de um cidadão conduzindo uma moto com tornozeleira eletrônica e com possíveis passagens, que possivelmente a moto seria produto de furto ou roubo. Nós intensificamos o patrulhamento e nos reparamos com ele na 1206 Sul, onde procedemos à abordagem. É um indivíduo com uma vasta ficha de passagens, tráfico, furto, roubo e receptação. A moto havia sido furtada na noite anterior por volta das 10 horas. Um boletim de ocorrência foi registrado e o veículo recuperado em menos de 24 horas depois. Era por volta das 10 horas da noite, minha esposa foi para a academia e aí ela deixou lá estacionada e aí ao sair da academia ela deu falta da motocicleta. E aí ela me ligou na mesma hora e a gente ficou insistindo ligando para a polícia. E no momento em que a gente solicitou as câmaras lá, o pessoal solicitou que fosse feito um BO, a gente veio aqui até a polícia civil, fizemos o BO e o jeito agora foi aguardar. E hoje, graças a Deus, foi recuperada a moto em menos de 24 horas. O suspeito afirmou ter comprado o veículo em um ponto de comercialização de drogas. O homem está agora à disposição da justiça e o caso permanece sendo investigado. Para o Wilson, a sensação é de alívio. A gente vê que aqui em Palmas, esses caras não se criam, né? Então assim, é um alívio que foi recuperado e graças a Deus está tudo bem. A gente vê que aqui em Palmas, esses caras não se criam, né?